beleza é voltar voltando a postar vídeo não sei se é um vídeo por semana ou é dois eu vou estar postando vídeo beleza diariamente diariamente não o dia que eu der mano vou estar postando vídeo mas pelo menos toda semana vai ter vídeo pra vocês vocês querem vídeo todo dia vocês comentar aqui embaixo bora deixar o like bora bater 10 likes e tamo de volta eu perdi muito inscrito então compartilha o canal já sabe como é que é o isadora diz oi galera diz oi galera diz oi galera diz oi galera